Siga o Instagram do MedoB. Siga o Instagram do MedoB. Bem-vindos ao canal do MedoB. E já se inscreve aqui no canal do MedoB que hoje eu vou contar pra vocês o segredo de um dos maiores canais de terror do YouTube Brasil, Wambu Play. O terror tem uma coisa perigosa que se você não se controlar ele domina você. E isso aconteceu com o Wambu. Ele tem entrado cada vez mais fundo no terror, gravando cada vez vídeos mais pesados e perigosos. Em alguns dos seus últimos vídeos o Wambu tem mexido muito com o tabuleiro hoje e gravado até alguns rituais. Há algum tempo atrás o Wambu fez um vídeo gravando um ritual tentando fazer contato com algum espírito para saber coisas do futuro. E ele conseguiu. Mas ele não conseguiu da maneira que ele esperava ali com um espírito respondendo ao jogo do copo. O Wambu foi possuído. O espírito revelou para o Wambu três segredos. O espírito falou diretamente para a câmera. O Wambu não estava consciente. Ele só viu os três segredos depois na gravação. Quando o Wambu acordou a câmera já tinha parado de gravar e quando ele deu play foi aí que ele viu as três revelações. O Wambu ficou muito assustado e ele não queria subir esse vídeo para o canal. Mas no vídeo tinha uma mensagem obrigando ele a subir o vídeo senão coisas muito piores iam acontecer. Então ele subiu esse vídeo como privado para ninguém poder ver o vídeo e ninguém repetir aquele ritual. Ninguém aprender ele porque ele é muito perigoso. Ele funciona. É muito difícil conseguir o link para ver esse vídeo. Acho que menos de dez pessoas já viram esse vídeo. Eu já tinha gravado esse vídeo aqui antes há um tempo achando que era uma brincadeira do Wambu. Mas quando uma das previsões aconteceu eu fiquei com medo também e adia de postar esse vídeo. Mas resolvi postar ele agora. O primeiro segredo que o Wambu possuído revelou é que ele ia ter um susto muito grande com o seu canal correndo sério risco de perder ele. Recentemente quem acompanha o canal do Wambu viu que ele recebeu vários strikes no seu canal de vídeos muito antigos que nunca tinham acontecido nada. Ele quase realmente perdeu o canal. O Wambu mesmo ficou muito assustado. Ele até decidiu parar com o canal. Ele chegou a tirar todos os vídeos do ar fez um vídeo falando que não ia mais falar de terror inclusive. A parte dos strikes sempre foi verdade. Mas também tinha essa outra parte que ele não havia revelado. Depois que o mais calmo o Wambu voltou atrás. Afinal os vídeos que já estão no canal não tem nada a ver com esse vídeo. Não tem porquê ele parar com o canal. E o canal do Wambu Play está normal agora. O segundo segredo que o Wambu possuído revelou é que ele vai receber uma ligação muito importante para sua vida. Não dá para saber se é bom ou como injeta que o espírito riu muito no final. Não sei se o Wambu vai revelar para nós quando receber essa ligação. Assustador não é? Mas ainda tem o terceiro segredo. O terceiro segredo é algo tão forte que eu não vou revelar aqui. Eu não posso revelar esse segredo. O Wambu possuído fez uma previsão para o Wambu da vida do Wambu. Só ele pode revelar isso pra vocês. Quem sabe um dia ele libera esse vídeo. Esse terceiro segredo foi o que obrigou o Wambu a subir o vídeo no canal, mesmo que ele esteja privado agora. Depois disso, o Wambu fica desacordado em frente à câmera por um bom tempo até a câmera parar de gravar. Provavelmente ele acordou depois disso. Não tentem encontrar esse vídeo do Wambu. É muito difícil achar o link. E jamais jamais repitam os rituais que o Wambu faz no canal ou tentem mexer na tabua oija como ele faz. As consequências podem ser muito pesadas. Um abraço para o Wambu que tem um dos maiores canais de terror aqui no YouTube e eu tive que fazer esse vídeo porque foi um dos vídeos mais pesados que eu já vi. O link do canal dele, claro, está aqui na descrição. E você se é novo por aqui se inscreva aqui no canal do Medo B que tem muito conteúdo de terror aqui também. Dá uma olhada nos outros vídeos e ativa o sininho pra você receber notificações quando tiver vídeo novo. Tem vídeo novo quase todo dia. Compartilha o vídeo também pra me ajudar. Bons pesadelos. Bom, vamos lá. Amém.